Júlio joga por um empate, o 4 de Júlio, vem no gás, que toque de esquerdinha, hein? Que belo toque, Dudu, dominou, Dudu ficou cada cara, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É! Do 4 de Júlio, a sobra fica com ele, com o artilheiro, Dudu Beberini! É o primeiro do jogo, é o primeiro do Corpus! Traz aqui pro meio, faz a finta, bola lançada, pode pintar cruzamento, Dudu Beberini no lance, a cabeçada pra fora! Olha o Dudu, pintou, descolou o lançamento. Essa bobeira, a gente tem que botar aqui no pod, e o Tinho, com a bola, abre direita pela jogação. GOOOOOOOL! 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 4 de Júlio, Dudu Beberini! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O passe ali para o Dudu, virou, bateu! Opa! 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 E aí 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 E aí